da redução ou diminuição da presença da justiça. Por sinal, recentemente foi até alçada a possibilidade da remoção do Ministério Público Federal, que hoje está presente em Souza, a possível remoção. A UAB está atenta, por exemplo, a essas duas demandas. Enquanto Cajazeiras luta para a concretização do sonho, que é o novo fórum, Souza também está lutando, que é para dizer não à redução da presença da justiça. Essa pauta, eu entendo que ela diz respeito mais à atuação do presidente Arreson Tagino, então eu peço reservas para fazer esse comentário. Eu faço apenas em respeito à sua pergunta, Neto. A UAB sempre está atenta e nós, na nossa gestão, sempre tivemos atentos a remoções de comarca. Tivemos o grande movimento lutando contra a desinstalação de comarcas, que foi exitoso no ano de 2018, mas depois não foi. João de Deus, quando era vice-presidente, fez um grande movimento para que a terceira vara da comarca de Cajazeiras não fosse desinstalada e isso aconteceu. Lutamos também para não sair da vara federal de Patos, isso também não aconteceu. Não tivemos êxito, me lembro que o presidente João foi à Brasília, no TST, para tentar demover a retirada da vara do trabalho aqui de Cajazeiras, que acabou indo para Souza. Então, esses movimentos de desinstalação, eles sempre estão à tona por uma lógica perversa, que é de um custo-benefício ou de uma rentabilidade em razão a uma demanda de volume de processo que é colocado pelo custo da estrutura do Poder Judiciário no local. Parece-me que alguns gestores se esquecem da importância e da relevância da presença do Ministério Público, da presença do Poder Judiciário em determinados lugares onde a população é mais vulnerável e naturalmente mais pobre e necessitada de poderes públicos que dêem efetividade às suas demandas sociais. Então, a UAB sempre estará atenta. Ela sempre vai ser contra desinstalação de comarcas e retirada de órgãos públicos que são importantes para a sociedade. E não será agora em Souza que isso deixará de ocorrer. Até lembrar também que me recordo que com o presidente João e o presidente Lincoln, nós lutamos para que, e Pátio também, para que as cidades polo da Paraíba fossem alçadas à terceira entrância, que aconteceu agora com o Pátio e com o Souza, e que também o presidente João já falou da luta para que Cajazeiras também seja alçada à condição de terceira entrância. Porque é mais um empoderamento para a advocacia do sertão. E eu queria só pegar um dado que o João Deus falou. Quando ele falou, eu disse, rapaz, eu já sentia isso no coração. Antigamente, na eleição da UAB da Paraíba, João Pessoa representava 80% do colégio eleitoral da eleição da UAB. Nesse 2022, já baixou para 65%. Então, a advocacia, ela pulverizou-se e migrou do centro para o interior. Hoje, eu tive muitos alunos lá em Unipe, que depois que eu comecei a vir para o sertão, eles estavam por aqui. Encontrei alunos nos mais variados lugares. Princesa de Abel, São José de Piranhas, Bonito de Santa Fé, e por aí vai. Várias cidades. Várias cidades. Eles moraram em João Pessoa, mas voltaram para o sertão, porque eles têm amor pelo sertão. Gostam de morar no sertão. Têm orgulho de suas raízes e não as trocam pela capital. E isso fez com que cidades que antes tinham um advogado, hoje tinham 15 e 20. Só para você ter uma ideia, a cidade de Itaperuá, histórica cidade de Ariano Sonassuna, ele tem 30 advogados lá em Itaperuá. Só em Itaperuá. Antigamente, nascista, tinha um ou outro. E nenhum presidente da UAB tinha ele em Itaperuá ainda, como não tinha ele em Monteiro. Então, essa realidade, se você não estiver muito atento à transformação, você fica defasado e deixa de existir uma representatividade legítima, porque você deixa de escutar o anseio. Então, João de Deus, com essa sensibilidade que Deus deu a ele, essa extrema capacidade de entender isso, levou isso para o Conselho Federal e o presidente Beto Simonetti elogia ele. E não é missa de corpo presente, não. É bom a gente poder elogiar a capacidade das pessoas que trabalham conosco pelo que elas são. Tem políticos que fazem um discurso demagogo, elogiam, mas uma elogia vazio e falso. Mas, quando a gente elogia aquilo que acontece de verdade, é importante para que a gente valorize quem é nossa gente, quem são pessoas que estão conosco, que nós conhecemos, que lutamos, que travamos desafios. E essas pessoas brilham, e esse brilho tem uma repercussão para o nosso Estado, para dizer que nós não somos Paraíba, aquela carga pejorativa que algumas pessoas do sul do país querem dizer da gente como se nós fôssemos cidadãos inferiores, menosprezados, incapazes de fazer algo de qualidade, como se tivesse algo bom lá. Quando vai um paraibano de Cajazeira ser coordenador nacional de interiorização e dá um banho, e o presidente Beto Simonetti é um advogado de muita experiência, conhece muitas pessoas, e na hora que ele veio elogiar João, era apenas, eu digo, presidente, você estava falando de algo que a gente já sabia. Quando a gente indicou, já sabia. Quando ele foi para lá, ninguém mandou o pior da Paraíba, mandou o que tinha de melhor. E isso, graças a Deus, tem tendo essa repercussão, fazendo com que nós possamos ter essa perspectiva de que a advocacia é do interior, e eu aprendi isso como presidente. E na hora que eu valorizei, eu valorizei, não foi porque estava crescendo, não, porque era preciso, era percebendo que estava crescendo, que precisava ser respeitado. E, graças a Deus, isso repercutiu em uma advocacia que hoje se sente orgulho de ser a advocacia do sertão. E, graças a Deus,